As vezes fico a pensar Se vale mesmo a pena te esquecer Ou se vale a pena perdoar Meu coração não sabe o que quer Desilusões de amor Que nunca me deixaram confiar Você seguiu em outra direção E eu aqui jogava solidão E agora vai Quando se arrepender Será tarde demais E agora vai Mas vai com a certeza Que eu não vou atrás E vai se tocar Que quem mais te amou Não pode mais te amar As vezes fico a pensar Se vale a pena te esquecer Se vale a pena perdoar Meu coração não sabe o que quer As vezes fico a pensar Se vale mesmo a pena te esquecer Ou se vale a pena perdoar Meu coração não sabe o que quer Desilusões de amor Que nunca me deixaram confiar Você seguiu em outra direção E eu aqui jogava solidão E agora vai Quando se arrepender Será tarde demais E agora vai Mas vai com a certeza Que eu não vou atrás E vai com a certeza Que eu não vou atrás E vai se tocar Que quem mais te amou Não pode mais te amar E agora vai E agora vai Quando se arrepender Será tarde demais E agora vai Mas vai com a certeza Que eu não vou atrás E vai se tocar Que quem mais te amou Não pode mais te amar E agora vai Pra quem mais te amar Obrigado.